Pessoal, olha só que oportunidade, pintou agora a promoção de Black Friday, tá bom? O link tá aí na descrição, aproveita pra acessar Smart TV da LG 55 polegadas 4K, modelo Ultra HD 55 polegadas, galera. Ela já tem um novo processador, o A5 geração 7, tá bom? Ela tem Alexa e inteligência artificial, além de Chromecast integrado, otimizada pra jogos, né? Aproveita pra acessar o link na descrição pra poder conferir a oferta de Black Friday. A gente não sabe por quanto tempo vai durar, mas pra você que tá querendo uma Smart TV 55 polegadas 4K, essa daqui é uma oportunidade sensacional pra vocês. Ela tava custando R$ 3.499 e baixou, galera, pra R$ 2.507,05, ou seja, 28% off no Pix pra vocês, tá bom? Lembrando que você pode comprar em até 10x sem juros de R$ 263,90, galera. É 10x sem juros de R$ 263,90. O tamanho da tela é 55, Alexa embutida. Ela tem Wi-Fi, mas também dá pra você cabear com rede se você quiser. Tem três portas HDMI, tem porta USB, tem conectividade Bluetooth. É simplesmente a melhor oferta de Smart TV que tá rolando no dia de hoje, galera, porque ela tá em Black Friday e oferta do dia pra vocês, tá? De R$ 3.499 por R$ 2.507,05, desconto de 28% off. Ela tá com frete grátis, tá com envio imediato e você ainda consegue comprar em 10x sem juros de R$ 263,90. Acesse o link, deixe o gostei, compartilha no grupo da família, dos amigos. Essa é uma oportunidade sensacional pra você que tá precisando de uma Smart TV de outro patamar, já padrão 2024. Lembrando que é da LG, tá? Ela tem o HD e inteligência artificial pra vocês poderem conferir. E tem microfone no controle também, galera. Olha só que bacana pra você dar comando de voz pra sua Smart TV. O link tá aí na descrição, deixa o like e se inscreve pra conferir as melhores promoções dessa Black Friday. Obrigado e a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau.